Na Coada, Estratégias para a Arte Moderna, é uma exposição pensada em diversas camadas. É uma exposição do acervo, especialmente da coleção Gilberto Sotobriand, que é uma das coleções com pontos mais referenciais para pensar a arte moderna contemporânea, em nível nacional, que nos traz obras icônicas do movimento moderno. Neste ano que os museus brasileiros trazem à tona a efeméride da Semana de 22, o Man Rio decide convidar Denilson Baniwa por sua trajetória como artista, educador, comunicador, para compor a equipe curatorial, para pensar realmente esses 100 anos. Então a gente começou a pensar como organizar, como apresentar uma exposição que falasse sobre o modernismo num tom crítico em relação a esse movimento, mas sem deixar de pensar sobre as influências e sobre a importância da Semana de 22 para as artes, para a cultura brasileira e também para todo um outro movimento atual de artistas que derivam a partir de grupos não hegemônicos ou de grupos à margem. Ao longo do processo todo a gente ficou pensando de que forma isso seria possível. Pensamos em muitas coisas, até chegar num conceito que é a partir do idioma Baniwa, de uma palavra chamada quada, que a gente acabou colocando com um prefixo e ficou naquada. Naquada é uma expressão, uma ética Baniwa que gerencia a vida e o convívio da sociedade Baniwa em relação aos seus e aos outros. Não tem uma tradução para português. Se a gente fosse fazer um exercício de traduzir, seria como a retribuição, a volta, a revolta, a vingança, a retomada. Tem muitas traduções, inclusive traduções que dizem sobre aproximação, sobre contato, as fricções entre sociedades. E aí a partir desse termo começamos a pensar sobre como corpos não padrões da sociedade brasileira e dentro da arte brasileira, como que esses corpos hoje agenciam discursos, conceitos e estratégias de sobrevivência nesse país. Então, o Naquada é uma exposição que trabalha estratégias de permanência, estratégias de vida, estratégias de convívio a partir do exercício de poderes diferentes. Se há poderes que não são compatíveis ou que estão muito dispares nas suas forças, o que tem a menor força, o que tem o menor poder, é preciso que ele haja de forma inteligente e estratégica para combater o que tem o maior poder. Então, Naquada é isso. São estratégias de convivência a partir do conflito, entendendo os poderes do outro. Um outro ponto importante para falar sobre Naquada é o processo de pensar como organizar essa exposição no espaço que é o monumental. Então, esse espaço aqui é super grande, era importante pensar como ocupar esse espaço. Esse acervo que traz a história do modernismo, ele está exposto em painéis assimétricos. Numa observação mais atenta, você consegue entender que esse acervo está dentro de um ser, dentro de uma entidade, presente em muitas narrativas de origem em diversos lugares do mundo, desde o continente asiático, a África, a Europa e aqui as Américas. Um animal, um ser silencioso e ágil, conhecido por fazer a transição espaço-temporal, um ser que leva o tempo consigo. Então, a gente pensou numa hipografia que representasse uma serpente, a cobra grande, que é presente em várias obras modernistas. Então, no Vicente do Rei Monteiro tem muitas obras que falam sobre a cobra grande. A Tarsila tem obras que têm a serpente bem presente. E na cosmologia indígena de diversos povos, a serpente também faz parte desse conjunto, onde representa o tempo, a transformação, a passagem das coisas, o perigo também. A gente desenhou essa grande serpente e que, então, o interior dela engolisse as obras modernistas, os artistas modernistas, dentro de uma espécie de cubo branco, como é muito comentado na história da arte. E, então, dentro do bojo, dentro do interior dessa cobra grande, está todo o acervo modernista. E fora, rasgando esse estômago da cobra, vai aparecendo esses artistas, que são os artistas convidados, mas o Museu do Índio. E nesse movimento da cobra no espaço do museu, e também absorvendo a própria arquitetura do MAM, que também configura um ícone da arquitetura moderna, esse movimento traz a própria mágica do tempo. E, com isso, nós convidamos artistas do tempo de hoje para nos ajudar a pensar proposições de futuro, que traz muito mais do que pensar as reverberações de 100 anos para trás, é uma proposição que interessa questionar e fabular 100 anos daqui para frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto